Essa coisa linda passando pelos meus olhos Nessa linda noite a lua brilha Parece que ela olha pra mim Essa é uma noite linda, é sim Ela me acompanha no meu carro Iluminando a minha estrada Em direção ao paraíso Vou chegar de madrugada E começar uma nova vida Onde eu pretendo morar Naquele horizonte lindo É onde eu pretendo ficar É onde eu pretendo ficar É onde eu pretendo ficar Naquele horizonte lindo Eu quero recomeçar Naquele horizonte lindo A lua vai sempre brilhar Essa coisa linda passando pelos meus olhos Nessa linda noite a lua brilha Parece que ela olha pra mim Essa é uma noite linda, é sim Essa é uma noite linda, é sim Essa é uma noite linda, é sim Ela me acompanha no meu carro Iluminando a minha estrada Em direção ao paraíso Vou chegar de madrugada E começar uma nova vida E começar uma nova vida Eu quero recomeçar Naquele horizonte lindo A lua vai sempre brilhar